Bom, antes de tudo, é necessário se cadastrar lá no site do Melhor Envio. E para fazer isso, no Google você vai pesquisar por Melhor Envio, vai dar o Enter e vai clicar no site retornado. Aqui você vai clicar em Cadastre-se e depois é só preencher seu nome, e-mail, depois é só preencher essas demais informações, ler os termos de uso e só marcar esse quadradinho e clicar em Avançar. Perfeito, agora você vai informar os dados da loja e se você não tem, é só clicar em Avançar. E nessa parte do cadastro você preenche o CEP e o sistema automaticamente retorna as informações do seu endereço, então você precisa apenas preencher o número, e depois é só clicar em Avançar. Agora você vai contar um pouco sobre o seu negócio, então é só marcar as opções que correspondem, porque essas respostas vão te ajudar a personalizar a sua experiência no Melhor Envio. Pronto, você vai receber um e-mail do Melhor Envio, e você precisa apenas fazer o processo de confirmar esse e-mail, e depois de confirmar, é só fazer o seu login. Viu como é fácil? Então agora você consegue adicionar o Melhor Envio no Bling. Tchau, tchau. Tchau.